Separei o role, quem sabe a gente se esbarre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Não existem deuses nessa batalha É homem contra homem, MC contra MC É aquele cara que vem fazer a rima E no final sempre faz o melhor free Aquele que não desmerece Aquele que também não se esquece das raízes Aqueles que com certeza não moram no país dos vegetais Mas lembra de visitarem os seus países Lembro de visitarem os meus países Mas tá tudo bem mano, eu tô me deixando Porque quando eu lembro de visitar meu país Lembro que na esquina cada menorzinho tá morrendo Realmente não existe deuses na batalha Sabe por que meu mano, que eu não tomo brecha Tô cagando pra todas as entidades existentes E também pro padre e o pastor dentro de uma igreja Já eu não cago Foi Deus que colocou esses caras aqui na terra Foi Deus que colocou esses caras Por isso mano, eu quero que você erra Eu vou te dizer mano, que você tá insano Por isso mano, agora é esse consoante Eu vou te dizer, eu também lembro dos menores Que nós também lembro que terça tem estudantes Deus não, pois pastor na terra se encerra Cê sabe por que que eu não sou aliado Que os 10% que ele quer o que eu dou pro hip hop Muito menos o que eu dou pro pecado Eu tô fedendo a pecado Quando eu faço a minha oração Não presto atenção pra pastor E simpa quem criou tudo isso Independente do chão Ei, ovelha, não se esqueça disso Agora é isso que nessa batida Você só se lembra do pastor Quando é dos 10% Mas não lembra quem te ajudou Quando tava perdida, né não? Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah É por isso que hoje eu vou mandar um salve Pra aquele mano que rimou muito o 9 Porque se colocar mais um do lado Você não era uma das 99, né não? Eu não sou uma das 99 Sou uma das 25 Dos 3% dos 100 Quando eu tô rimando eu não sou ovelha Eu vou mandar bem Esse A que é um cuzão Eu não sou pastor, filhão Sou leão Tipo Sansão Foda-se a Dalila e bate-seba Sabedoria de Salomão Sim, e clara pros demônios que um dia você invocou Aquele cara que se lembrou de Deus Mas não lembrou que também deu caô Se esqueça, Salomão Você é inteligente Sim, mas você é cuzão Meu mano, agora eu sigo nessa trilha Eu não sigo Salomão Eu não sigo nenhum rei Eu sigo aquele que não esquece Ovelha negra da família Pode pá, pode pá, pode pá Vocês lembraram muito bem, né? Oh, oh Reis e demônios no mesmo ecossistema Quando eu tô de joelho Eu vejo em rei um anjo, um demônio Todas as vezes que eu acordo e me olho no espelho Eu sou tipo Salomão Quando eu rimo, acabou a hora do recreio Pega seu filho e sua filha Se for contar mentira Eu tô com a espada pra vir aqui cortar no meio Nossa! Ei, rapaziada, essa batalha foi muito monstra De verdade Barulhos pra essa batalha Gol! Grita que não sou a melhor rima, não o melhor amigo Barulho parece mais do Young Black Barulho parece mais do Gomes Young Black Gomes Deu o Gomes, deu o Gomes, certo? Um a zero, Gomes Gomes terminou! Começando! Terminou! Começando! Aí família Lá na minha cidade tem vários menores que queria colar aqui igual eu colo e ter essa oportunidade, tá ligado? Então se vocês mandar uma vibe quando nós estiver rimando, nós vai fazer a batalha ser muito mais da hora, tá ligado? Vamos cuidar do espaço que vocês tem Dos MC's que vocês tem Dos artistas que você tem Porque sem Will não existe nós e sem vocês também não existe isso, demora Nossa! Tá bom, tá bom. Voo, 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 voo. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? O bom lugar é aqui, gritando pro R.A.P. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Voo, 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 voo. Varrado, voo, voo. E assente? SEM o EU NÃO EXISTE NOIS, SEM A CORDA NÃO EXISTE NOIS, SEM NOIS. AQUI O EU, TAMMEM NÃO VAI EXISTI UMA VOZ. Cê sabe porque que eu tô na linha? Quantas vidas eu já salvei e quando eu salvei quantas pensa em tirar a minha Ah, sim, esse é o genocídio MC que é bom, mas não se viu no vídeo Aquele cara que fala de corda não tem em nós Porque sem a corda também não vai existir suicídio Mas o banco tá ali pra quem quer Sem uns cara que é sem sempre o amarelo e fé A depressão sempre existe aqui dentro Mas ele só vê quando alguém se enfoca e perde tempo Ah, sim, perder tempo na frigideira MC que é bom, mas veio sem bandoleira Não se esqueça aquela brincadeirinha de criança Foi que eu te empurrei da brincadeira e não deixei você sentar na cadeira É que o jogo tocava som A cadeira só senta quando você não é bom Sabe por que que eu sou fiel? Abandonei a cadeira e tô de pé Foda-se o banco do réu Ah, o banco do réu É que eu só pensei aquele que achou que é bom Mas no final não errei Sabe por que pararam o som quando sentou na cadeira? Porque quando foram colocar o meu som no play Era o seu som no playhouse Ou playboy Eu tô na playhouse Foda-se a house Sabe por que? Tô no flow Eu lotei mais doze casas E quando eu rimei vi mais doze casas de show Ah, sim Casa de show não embrasa MC que acha que é bom salve pra nasa Assim, só não esqueça o profeta Que o profeta é aquele que não tem honra Dentro da sua própria casa Ah, terceiro, terceiro, terceiro Nossa Nossa Tá mais gostosinho que o vinho Você é louco Não, não, não Vocês concordam, terceiro? Nossa Certo Barulho quem gostou das rimas do Gomes Me leva mal se eu tiver errado Me perdoa, me bate, faça o que for Quem quer terceiro áudio e grita o quê? Jogê Mata esse caralho Nossa Ai, deixa eu puxar Assim, ó Puxa o de tudo Nunca perdeu nada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver Sangue O que vai escorrer? Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vão ver o quê? Sangue burro Marodu mas disseram quem eu era disseram que eu não era o da terra disseram que eu era aquele �nense que ninguém que se acreditava mas que era aquele que son saido na um tomo gaia mas viu que a gaia era a terra porque ela não era a mãe terra mas no final disso ele tava na era Eu não sou a mãe terra eu sou a mãe cronos Eu vejo o tempo passando, eu não ligo pra espector, pra tomos Eu não sou da terra, isso é surreal Eu vim de outro planeta e rimar assim lá é normal Sim, rimar mal pra caralho Aquele MC que nunca dá trabalho MC de intriga, hoje você não vence a intriga Não se esqueça, o Kratos rogando a sua barriga Mas eu disse que Kratos é um deus inventado Igual você me chama no T-Ruíno improvisado Eu nunca dou trabalho, nessa cê percebeu Não dou trabalho pros outros, pois tô bem preocupado com o meu É por isso meu mano, que agora cê não vai além Eu vou mostrando, não queimo, eu destoque Kratos é um deus inventado, igual se inventaram hip hop A diferença é que ele tira e nós salva a vida A diferença é que ele tem lamina dos caos e nós tem uma batida A diferença é que você é deus, pode pôr mano esquisito Ele é dono de atreus, sou ateu Não acredito Porque eu não sou o deus que você acredita também Não se esqueça, mano sabe que você é moleque Ele tem a lamina do caos e os MC que faz o caos com o rap Se tá aqui, nós tira o caos do caldeirão Mas eu vou falar pra me escutarem, eu não quero caos Eu quero um rima pra fazer casas lotarem Música Nossa O tchan tá dormindo, mas graças a Deus e graças a vocês, tô aqui. Você não que você tá rimando. Guilherme, fala só. Camoelho, família. Votação sincera pra ir pra semifinal, certo? Quem tiver aqui ao redor, mano, prestou atenção na batalha, vamos ajudar na votação, fechou? Pede aí, Caixa, primeiramente pro Ang Black, eu grito. Barulho, quem gostou das rimas do Ang Black? Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Gomes? Primeiro semifinal. Primeiro semifinal. Primeiro semifinal.